Tanta coisa pra te perguntar e eu vou ser teu amigo, tipo, hoje nós já troca várias ideias. Não, nós estamos aí, ó, FMS, os carambacuata aí. FMS, BDA. BDA, é... Batalha da Brasilândia. Batalha da Brasilândia, né mano? A mocota, né mano? Caraca, a mocota. Muita coisa. Irmão, uma coisa que eu já... Acho que eu nunca troquei essa ideia com você e eu sempre tive essa... Essa curiosidade. Certo. Como surgiu o Zulusão apresentador, mano? Tipo assim, foi algo que você já achou que você saberia desenrolar ou teve um olheiro que falou, mano, esse cara vai ser um bom apresentador? Mano, é, acho que o olheiro máximo e único pra nós é aquele cara lá, né? Super Mister, Blaster, Mega, Léo Careca. Se não é esse cara aí, né? Léo da necessidade, né? O porcaria de todos os dias. Se não fosse esse cara, não tinha outro, né? A gente gosta. E mano, tipo assim, o que aconteceu? Você lembra que o Mike, ele lançou o primeiro som dele, o suco de fruta? Sim. Depois ele lançou o suco de fruta a dois. Aham. Quando ele lançou o suco de fruta a dois, o que aconteceu? É... Nós fomos contratados. Eu, Ornelas, é... Mais uma outra rapaziada. Pô, Alva, é... Jafari. E cada um ia ser um personagem do clipe de suco de fruta a dois. E obviamente não teria outro personagem a não ser o Julius. O Greg, entendeu? É, eu ia ser o Greg, tá ligado? O Julius, olha. É, eu ia ser o... O Caruso. É, você podia ser o Caruso se você estivesse lá naquela época. Eu não faço credibilidade nem de valentão, mano. Mano, não precisa ser valentão, cara. É só raspar a cabeça. Pô, sabe quem for o Caruso? Coelho das fotos. Ah, ele fala saber assim. O coelho é fofinho, cara. O coelho, ele tem o olho um pouco zoado. E ele, tipo, você olha pra ele e diz assim, e aí, você tá firmeza? E ele... Ele é muito bonzinho, né? Mano, não tem como você achar que aquele cara vai bater em alguém, tá ligado? Mas ficou legal. É. Aí, pô, fui lá, né, e tal. E aí, Ornelas, né, foi pra fazer a Rochelle e tal. Caramba, não tem nada a ver. Pô, pô, mano, você olha a cor do Mike, olha a cor do Zulo. Nasceu o Mike ali e foi a Rochelle e foi a cor, caralho. Não tem o que fazer. Faz mais sentido. Faz muito mais sentido, tá ligado? Se bem que ela tava parecendo a Vanessa, a cabeleireira da Rochelle. Você sabe que você tava. Você sabe que você tava. Você sabe, ela tava parecendo a Vanessa. Mas ficou da hora. E aí, tipo assim, naquele dia, mano, o Léo tava lá, ele ainda fazia a parte dos trampos com a rapaziada da aldeia, né, porque ele teve uma breve participação ali com a rapaziada. E, mano, a gente lá, pô, vamos trampar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não sei o que lá. E aí, colamos. Pô, desenvolvemos o trampo. Da hora. E aí, teve o Lima, né, barbearia Lima, que tava fazendo corte de cabelo, fazendo barba na rapaziada. E aí, eu tô lá com a rapaziada na parte de fora. O Lima tinha terminado de fazer o cavanhar aqui em mim pra poder ficar mais parecido, né, com o Terry Crews, aquela pegada. E aí, eu fui fazer uma história, né, mano. Eu cheguei ali na cara e comecei. Barbearia Lima. A qualidade tá aqui. Se você não conhece a barbearia, você tá mostrando. Tá mostrando. É, Lima, fala pros casais. Aí o Lima veio e falou, não, que não sei o que lá e tal, tal, tal. E eu, barbearia Lima. Arrebentou no story. Aí você toma. Não, a maçã. E aí, o Léo tava de canto, olhou pra mim e falou assim, pô, mano, você faz uns bagulho louco, hein, mano. Tamo aí. Vocês não se conheciam? Não, a gente se conhecia assim por cima, né, mas trocava aquele papo. E aí, ele chegou do nada, eu posso pegar seu contato? Eu falei, pega aí, mano. É nóis. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, do nada. Eu vou trabalhar com você. Ainda vai ganhar um dinheiro, hein, mano. Caralho, mano. Aí eu olhei e falei assim, vou tomar no cu, mano, ganhar dinheiro o quê, João? Outro branco falando pra mim que eu vou ganhar dinheiro com ele, caralho. Meteu no louco, porra, é assim. Só que ele era um branco diferente, tá ligado? Sabemos. Realmente, vocês sabem que ele é um branco diferente. Mas aí, firmeza. Aí, ele deu o salve, pá, comecei a trabalhar com ele, né, conhecendo os trampos e tal. Beleza. Ele sempre teve essa gama de olhar pra mim e ver que as minhas entregas com relação à história, com relação ao conhecimento, pessoas e tal, e trabalho, sempre foram muito diferentes. Porque eu sempre me propus, sempre fui muito cara de pau, né, mano, a, pô, fazer as paradas. Cara, chego num determinado momento, olho pro Léo fazendo os trampos e aí vem a questão da Urban, né. Todo mundo já sabe o que é a Urban, o que é a FMS. Só que antes da FMS vir pro Brasil, existia a ideia de se criar uma liga chamada CFE, circuito de freestyle por equipes. E o CFE é uma parada que vem também de lá de fora e tal, de fazer freestyle por equipe. Você tem dois MCs, cada um batalhando até três rounds e pontuando, né, na batalha, de certa maneira. E aí tem a batalha onde tem os capitães de time e tal. Se você que tá acompanhando isso e quer ver tudo o que aconteceu no CFE, vai lá no canal da Urban Roosters Brasil ou no canal da Urban Roosters Global e acompanha lá, escreve circuito de freestyle por equipes, FURIA vs Louros Grandes. Que aí a pessoa vai conseguir assistir. A ideia inicial então era fazer... Isso, só essa parada, tá ligado? Que é algo que vai vir aí talvez futuramente, eu não vou dar tanto spoiler e afins. Você já tá ligado, você já sabe mais ou menos, né. E aí, tipo assim, existiam essas questões no canal de você ter dois hosts. Os hosts são os apresentadores. Então você tinha o host principal, que era o cara que explicava as regras e falava um pouco do formato e ficava apresentando a batalha. E você tem o co-host, que enquanto eu tava tendo a computação dos votos dos jurados, esse cara ficava, né, interagindo com a câmera e tal. Na época o Bob foi o cara chamado pra ser o host principal e eu fui chamado pra ser o co-host. Nesse que eu fui chamado pra ser o co-host, mano, eu tava super nervoso, mas tranquilo. E aí eu fui como, mano? Ficou a camiseta da Kronik do Brasil toda amarela, eu tinha acabado de pintar a minha barba. Ficou a dor da Versace, tipo, mó chamativo, mano. A calça jeans, o Jordan e tal. E o pessoal vinha, falava comigo e eu ficava na câmera, tipo, interagindo com a rapaziada. Vocês viram o que aconteceu aí, né? Vocês viram, né? Bom, aproxima aqui. Se você não for lá e não ir compartilhar o que tá acontecendo na página, eu vou pegar você. E ficava zoando, tá ligado? Só que todas as vezes que eu aparecia zoando fazendo essa parada, chamava atenção os caras da filmagem, a rapaziada que tava acompanhando, a rapaziada de lá de fora começava a dar risada com isso. E achava além de caricato, mano, subia um pouco o voucher na hora da live. Que foda. Porque subiu um pouco os números da rapaziada da live. Então via todo mundo, dava uma comentada e tal, dava uma zoada. E beleza. O Léo curtiu muito essa parada e a rapaziada de lá da Urban Roosters também. O Pedro, que é o brasileiro, e o Acer, que é o global dono da porra toda. E aí, beleza. Comecei a fazer esses trabalhos com a rapaziada. E aí, depois, no final da live, mano, chegou o Léo, a rapaziada. O Alê, na época, tava com a gente na sensibilidade, me cumprimentou. Falou, mano, muito bom. E aí, aconteceu uma parada muito engraçada. Que o Léo virou e falou assim, mano, esse cara aí, ele fala... O Léo, não. O pessoal da Argentina falou... A Argentina e da Espanha falou... Esse cara aí fala espanhol? E aí, tipo, não, mano. E aí, os caras pegam e falaram assim, não. Então esse maluco aí vai ter que começar a aprender espanhol. Porque a gente quer esse cara apresentando FMS. Caralho. E tipo assim, mano. Então não veio uma ordem, por exemplo, sei lá, só do Léo ou do Pedro, mano. Não foi lá de cima. Veio da puta, da puta, do caralho todo, tá ligado? Então, tipo, veio do Acer, que é dono do bagulho, de curtir e querer que eu apresentasse FMS. Porque o cara gostou, tá ligado? E a gringa, pelo jeito que é. E a gringa. Tipo, é a global, mano. Tá ligado? A global gostou da parada, mano. Caralho, que filhada. Que é tipo, mano, nosso chefe aí. Nós falamos, nosso chefe, nosso patrão que gostou do bagulho. Ele e o Acer, que são os globais donos da parada. Então, tipo assim, eles curtiram muito a minha interação. E nessa que a gente foi se aplicando pra se tornar apresentador dessa parada que a gente tem hoje aí chamada FMS. Urban Roosters. Tudo isso no Brasil. Make it real. E esse bordão é meu, tá? Você que criou isso. Ah, mano, eu sou o cara dos bordões, né, viado? Homem dos bordões aí. Já, já a gente vai entrar nesse assunto. Não, tem que criar um punchline aí, né, Iano? Tá ligado? Mano, mas você chegou a, tipo, começar a estudar espanhol e tal, pensando nisso? Mano, ainda não. Porque eu realmente não tô conseguindo dar uma total atenção pra parada do espanhol agora. Mas já é algo que a gente tá se aplicando. Pessoal, além de querer que eu aprenda essa pegada do espanhol pra me comunicar melhor, a rapaziada tá disposta a me dar um suporte também pra isso. Então eu preciso realmente tá com time, tá com facilidade pra poder me aplicar pro espanhol e me jogar pra área de, né, mano, dessa outra língua e aprender mais e mais, tá ligado? E, mano, tipo, na hora de apresentar mesmo, você começou meio que no estúdio ali no 321 Tempo antes de ir pro palco? Ou, tipo, a primeira vez que você apresentou um evento, uma batalha, já foi valendo o FMS? Foi um evento, um outro evento? Mano, eu já tava acostumado a apresentar, por exemplo, algumas edições da Batalha de Pirituba. Ah. Então vamos colocar assim, quando a gente apresentava, era sempre aquela parada. Pô, ajuda a apresentar uma batalha aqui, ajuda a apresentar uma batalha ali e depois se você fizer isso, você já acaba metendo as caras com a rapaziada. E ser cara de pau ajuda muito, tá ligado? Tipo, não ter vergonha, meter as caras ajuda muito. Só que qual que foi a brisa? Nessa parada de já apresentar uma batalha ou outra, sempre foi muito mais fácil eu ter essa aptidão com a rapaziada. Só que, mano, antes, se não me engano não, mano, tenho certeza até pra falar, eu comecei apresentando as seletivas da FMS. Então o que aconteceu? Primeiro a gente fez o CFE, depois eu apresentei o fatídico sorteio dos grupos da seletiva da FMS junto com o Bila. Sorteio que a gente tava julgando do cacete, porque tava tudo em preto e branco as paradas do nome da rapaziada e a gente não conseguia lembrar os estados e as bandeiras acionais de entreio. Por isso que é, mano. O mamute fica bravo com nós até hoje, tá ligado? A única, tipo, só lembrava dos caras. Ah, mas sem cor é foda. Não, mano, não é que sem cor é foda, biada, é que, pô, mas faltou uma geografia do cacete pra saber as bandeiras, mano. E é complicado, você parar pra pensar, o Brasil tem 26 estados. Fora o Distrito Federal, que seria um 27. 27, né. Então, tipo assim, mano, pô, é importante você saber, né, mano, tem uma classificação, tem uma rapazada do Brasil todo. Então, realmente, a gente ficou devendo nessa parada. E essa foi a segunda parada de vídeo que eu fiz depois do Circuito de Freestyle por Equipes. E ainda era uma época de, tava meio na pandemia ainda. Até, beleza. Depois disso, a gente começou a meter mais as caras dos outros trampos. E a primeira vez que eu apresentei alguma coisa respectiva da FMS, já foi a seletiva do Rio de Janeiro direto. Caraca, então, tipo, o teste já foi em cima do palco. O teste já foi em cima do palco, mano. De, mano, você vai ter que gritar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo outro. Só que, qual que era a brisa? Eu, sinceramente, mano, nunca me senti, tipo, com medo de fazer aquilo. Até porque você já era MC, você já tá acostumado a ficar em cima do palco. E eu sempre fui cara de pau, velho. Você metia a cara nos baguncinhos, então, mano, se lasque. Então, estamos acostumados a fazer o trampo, a meter a cara e tal. E, beleza, chegamos nesse trampo. Mas foi eu e o Coé na primeira, foi muito da hora da gente fazer, muito bacana. Contei com, como a gente pode dizer, contei com a inexperiência, mas contei com a visualização da experiência de outras pessoas. Que foi eu assistindo os trabalhos de outras pessoas pra poder estar dentro de um fluxo e aprender mais e aplicar mais a minha área. Então, eu falo pra todo mundo, mano. Se eu não tivesse assistido, sei lá, o Nino e o Lorde na Batalha da Roosevelt, eu não saberia como me importar como apresentador. Tá ligado? Se eu não tivesse assistido, por exemplo, o Andy e o Shade, o próprio Bob, tá ligado? Mano, Feijó no Espírito Santo, tá ligado? O Negralha, também o próprio Daíra, tá ligado? Pô, fora uma outra carambada de gente, vineira que eu passei a minha vida toda vendo o cara apresentar batalha, tá ligado? E via que não era só pegar e puxar uma parada de um grito e trazer uma expressão e tal, é diferente. E, mano, o grande nome que também fez com que eu mudasse esse conceito e tentasse entender um pouco mais a parada, e eu aprendi muito e aprendo hoje em dia, é o Larício, mano. Porque o Larício já fazia isso há muito tempo atrás na terceiro round. Pode crer. Tá ligado? E ele já, tipo, o Larício já trazia um pouco dessa gama da FMS e tal. Por isso que quando a gente fez a parada lá na seletiva da Bahia, a rapaziada já se familiarizou muito mais. Porque já tava todo mundo acostumado a ver o Larício fazendo um pouco daquilo. E por isso que ele também é um dos grandes nomes que eu quero junto comigo nessa apresentação contínua pra sempre na FMS, mano. Legal. Porque é o cara que já sabe onde tá pulando, já sabe o que tá fazendo, entende muito, já sabe onde tá chegando. Segura a atenção, tá ligado? Pode crer. Costumo dizer pra rapaziada que tipo assim, mano, todo mundo entra muito nesse contexto, mano. Acho que se a gente pudesse montar talvez MC Perfeito, seria as imas do Big Mike com o carisma que eu tenho. Ah. E eu sinto que eu e o Larício nos completamos muito nesse bagulho de apresentação, tá ligado? Pode crer. Porque ele tem tudo o fluxo do que precisa pra fazer a levada da apresentação, a continuidade, a vibe. E mano, eu tenho toda a parada técnica do bagulho. Sim. Porque eu sei, mano, definir o palco da montagem do zero ao que vai, mano. Por exemplo, se a gente se estender muito e fazer a apresentação, se o Larício às vezes puxa uma parada pra cá, eu tô puxando do lado de cá, mano. Então tipo, a gente não faz com que a corda se rompa, tá ligado? Isso aqui é isso. A gente consegue fazer com que tudo se junte ou ela se feche mais, mano. Legal, e isso que você tá falando do Larício, mano, foi um dos pontos mais positivos e chamativos das últimas jornadas. Nossa, demais, mano. O tanto de elogio que teve de vocês dois, mano. E pô, realmente, tipo, os dois... Descompletar muito, né, mano? Muito foda, e mano, o Larício é monstro mesmo, tanto como MC, quanto como apresentador. Também, mano. Eu vi pessoalmente lá na Bahia, né, mano? Ele rimana lá também, você viu ou não? Não, eu vi pessoalmente a apresentação de vocês lá. A apresentação, sim, sim, sim. Eu não tinha visto ainda a apresentação dele ao vivo. Pode crer. Tá louco, vai ter energia, mano. Mano, muito bom, tá ligado? Joga a expectativa da parada pra cima. Pode crer. Mano, o que eu gosto de ver, tá ligado? Tipo, se aplicando, fazendo o bagulho, é tipo, lá mesmo. Profissional, caralho. Profissionalismo puro, mano. Profissionalismo puro, viado. De todas as partes, assim, mas ele traz um que é a mais. Então, e pra puxar mais nesse assunto, acho que essa parada de apresentação, mano, me trouxe novos rumos. Porque eu tô sempre acostumado a me jogar, entrar mesmo sem medo. Abrir mesmo a cara e falar, mano, vambora, vamos fazer, vamos nisso, vamos naquilo e tal. E eu acho que é basicamente isso, mano. Se não fossem essas pessoas aí que eu falei ao longo, eu não seria esse cara apresentando esse FMS hoje. Porque aprendi muito vendo esses caras exercerem a função MC, exercerem a função real da parada. A função de mestre de cerimônia. Quando a gente fala em MC, a gente entra muito no cara da rima e tal. Mas é muito mais o lado de mestre de cerimônia mesmo, tá ligado? Que é o cara que nos primórdios da cultura hip hop, mano. Não que ele fosse o animador de festa, mas ele tava lá pra puxar uma vibe, mano. A conexão entre ele e o DJ. A conexão pra festa ficar boa era a conexão do DJ com o público. Mas se ele não exercesse a conexão dele com o público e o DJ, sei lá, a iluminação, o b-boy dançando, a vibe. O flow de quando o b-boy tá dançando. O flow de quando ele puxa pra fazer uma parada, mano. Talvez o processo de ser mestre de cerimônia não existiria. Então, tipo, desde os primórdios a gente vem com esse bagulho aí, tá ligado? Pode escrever.